Uma das atividades do 62º Congresso Brasileiro de Oftomologia colocou no centro da discussão o empacotamento de consultas médicas. Conselho Brasileiro de Oftomologia, Ministério Público Federal e Agência Nacional de Saúde discutiram o modelo de pagamento adotado pelos planos de saúde que é questionado pelos oftalmologistas. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um processo de introdução dessa ideia. Nos Estados Unidos isso é um processo que começou há 25 anos e está ainda gerando muita controvérsia e discussão. Não há um ponto de, diria, de convergência das ideias. Há uma necessidade de evoluir. E essas evoluções têm sido feitas de forma opcional pelos médicos. Muito diferente do que a gente viu acontecer aqui quando os pacotes foram impostos pelas operadoras de planos de saúde. O Ministério Público Federal tem atuado, na verdade, na temática, já sob diferentes perspectivas. Pode atuar tanto pontualmente com relação a uma infração econômica que possa ser cometida por um determinado agente na cadeia, ou seja, um determinado prestador em detrimento de um credenciado ou vice-versa. Mas ele também tem atuado, e aí sobretudo, sobre o seu papel indutor da produção da política pública que faça com que essa prática não se repita, que ela não seja uma prática abusiva, caracterizada como abusiva, e que, especialmente, o órgão regulador, que é a Agência Nacional de Saúde, possa ser capaz de captar, identificar e responsabilizar eventuais infratores com relação à perspectiva econômica e regulatória do tema. O KBNS é exatamente conduzir essa discussão, trazer todos os atores que são interessados e que fazem parte dessa discussão para dentro da agência. A gente deve resolver essa questão da melhor forma possível, através do diálogo, através da participação de todos. Nós chegamos a um encaminhamento extremamente objetivo e com uma possibilidade muito importante de solucionar o problema. E como eu enfatizei logo na minha primeira fala, em última análise, a nossa preocupação é a saúde ocular da população. É isso que realmente é o que nos preocupa mais com todos esses tipos de polêmica, esse envolvimento do que nós chamamos de empacotamento. Esse foi um evento de fundamental importância para o que a gente realizou no Congresso. Nós conseguimos trazer aqui três entidades de suma importância. Aliás, até quatro. A ANS, CFM, Ministério Público e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O diálogo entre esses players em relação ao empacotamento, como vocês podem ter visto do que aconteceu aqui, e da demonstração da posição da ANS e do próprio Ministério Público, favorece muito a oftalmologia.